Eu vou te buscar Enquanto o sol não brilhar Enquanto a lua nascer Enquanto o dia chegar Enquanto o tempo correr Enquanto o vento soprar Enquanto a nuvem chover Enquanto o raio cair Enquanto o rio se encher Enquanto a seca matar Enquanto o bicho correr Enquanto o perigo ver Enquanto o mundo acabar Enquanto então renascer Dandara para de se esconder Dandara para de se esconder Dandara eu vou te buscar Enquanto o sol não brilhar Enquanto a lua nascer Enquanto o dia chegar Enquanto o tempo correr Enquanto o vento soprar Enquanto a nuvem chover Enquanto o raio cair Enquanto o rio se encher Enquanto a seca matar Enquanto o bicho correr Enquanto o perigo ver Enquanto o mundo acabar Enquanto o mundo acabar Enquanto o mundo acabar Enquanto o mundo acabar Enquanto então renascer Dandara para de se esconder 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 Dandara para de se esconder